Um momento de muita comilança, com direito a sanduíche, batatinha frita, refri e muita diversão na brinquedoteca. Assim, foram recebidas as crianças da Associação dos Surdos de Goiânia em um bar e restaurante na Vila Viana, que pela primeira vez participa da Semana Solidária da Abrazel. A Edneia trouxe a filha Isabela, de 9 anos, para lanchar, juntamente com os coleguinhas. Uma tarde maravilhosa para comemorar o Dia das Crianças com a minha filha. O evento acontece há 10 anos, simultaneamente em todos os estados do Brasil. Esse ano com uma novidade, a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Sustentável, que selecionou crianças carentes para participar da programação especial da Semana da Criança. A gente quis buscar crianças que não têm essa oportunidade de estar num restaurante, para que elas possam conhecer, vivenciar essa experiência e ser acolhida com tanto carinho. Quem fez questão de servir essa meninada foi a primeira dama da capital, Thelma Cruz. Eu bem sei o quanto é importante, não só para as crianças, mas para os pais estarem aqui nesse convívio que é tão importante. Muitas crianças felizes e sorrir com muita felicidade. No total, serão 507 crianças, entre 3 e 14 anos, que vão participar desse lanche super saboroso em 17 restaurantes aqui da capital. Aqui onde estamos, são 15 crianças acompanhadas de responsáveis e também de irmãos. Todos eles são assistidos pelo Centro de Referência à Assistência Social. Já essa pizzaria no Jardim Planalto recebeu 70 crianças que participam de projetos sociais no CRAS Floresta e no Núcleo de Assistência Social do Fim Social. Aqui, eles se divertiram jogando e comendo pizza de diversos sabores, além de doces e refrigerante. E qual será a pizza que o Enzo está comendo? É pizza de... Escova Novo. Está gostoso? Comeu, quantos pedaços? Dez pedaços. Mas estava bom, então? É, está bom. Feliz também está o Marcos Aurélio, que participa do projeto com a pizzaria há vários anos. Neste momento tão difícil nosso, do mundo, né, pandêmico, onde a gente pode oportunizar para essas crianças, né, um momento de confraternização, de alegria, onde estavam privados, né, da convivência com os amigos da escola por um tempo, etc. Então, para a gente é maravilhoso poder fazer isso por eles neste momento. Quem está gostando aí? Eu!